Vamos começar, então, nosso segundo dia da quinta escola de processamento digital de sinais visuais e aplicações. Olá, meu nome é Claudio Diniz, sou professor da URGS, vou conduzir a sessão de hoje, e hoje a gente tem uma novidade no programa do evento, que é um curso básico, um curso básico de princípios de codificação de vídeo, que vai ser dado pelo professor Bruno Zatti e pelo professor Marcelo Porto, ambos da Universidade Federal de Pelotas. Fiquei numa situação complicada aqui, porque eu tenho que apresentar duas pessoas que têm um vasto currículo aí na área, então, imagino que eles vão precisar desse tempo para falar para vocês, né? Então, eu vou dar uma resumida aqui na biografia dos dois, tá? Então, o professor Bruno Zatti é professor da Universidade Federal de Pelotas, com doutorado na URGS, né? Uma passagem aí pelo Karlsruhe, o Instituto of Technology, na Alemanha. Depois do doutorado, ele fez, né? Um período de professor visitante na Universidade da Califórnia, em Irvine. Ele é senior member da I3E, também membro do IEEE CAS Visual Signal Process and Communications Technical Committee. Também é editor associado da revista I3E-TCS-VT e, desde 2017, ele tem, né, então, uma bolsa de produtividade em pesquisa pelo CNPq. Professor Marcelo Porto, também, né, doutor pela URGS, também professor da UFPEL e... Membro, também, então, do VTEC, assim como o professor Bruno Zatti e do GACI, né, que são os grupos de pesquisa da UFPEL. Ele também é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, também é senior member da I3E, membro de várias sociedades. Ambos, né, tiveram, então, experiência como também coordenação da pós-graduação em computação da UFPEL. O professor Marcelo terminou seu período recentemente, o professor Bruno Zatti é o atual coordenador, né, e eles ambos têm aí mais de 15 anos de experiência na área, então, acho que vai ser bem proveitoso o curso, tá, então, agradecer aí a todos pela participação. Então, só tem um aviso aqui da organização, tá, pessoal, que a presença de vocês vai ser contabilizada pelo relatório do Zoom, tá, para efeitos de receber o certificado de participação. Então, a organização pede que vocês entrem sempre com o mesmo nome e o mesmo e-mail, para facilitar esse processo, tá, bem? Então, deixei a palavra aí com o professor Bruno Zatti, professor Marcelo, obrigado aí por terem aceito o convite da organização para dar esse curso, e a palavra está com vocês. Obrigado. Deixa eu começar agradecendo, né, que depois a gente, o Marcelo vai fazer todo o primeiro movimento da nossa fala e depois eu dou a sequência, então, só agradecer ao Cláudio, sempre bom se encontrar mesmo que virtualmente, né, eu, o Marcelo e o Cláudio aqui, a gente lembra de bastante história, né, durante a nossa formação, então, é muito legal estar aqui. E bom saber que também estou vendo aqui quem está online com a gente, bom, a gente conhece um monte de gente, acho que vai ser bem legal essa conversa, espero que seja útil, né, esse curso básico, como tu falaste, né, Cláudio, é algo novo na DPVSA e acho que vai ser super útil para várias das pessoas que estão chegando, que querem conhecer um pouquinho da área, então, é só um, só para sentir o sabor da coisa, tá, enfim, agradeço pela introdução e vou ficar quietinho aqui enquanto o Marcelo fala. Bem, eu agradeço também ao professor Cláudio pela nossa apresentação, colega e amigo Cláudio aí de longa data, né, de trabalhar junto aí, de dividir laboratório, é sempre um prazer revê-lo e participar desses eventos. Bom, pessoal, então, como o professor Zatti disse, eu vou começar a primeira parte da nossa apresentação, vou compartilhar aqui, então, o nosso material. Só me confirma, por favor, se já está visível. Tudo certo aqui. Tá, ótimo, tá. Muito bem, pessoal, então, assim, a ideia desse curso básico é justamente trazer para vocês conceitos básicos de codificação de vídeo, tá, então, a ideia aqui não é aprofundar nenhuma das técnicas, né, nenhuma das ferramentas e nem falar mais profundamente de nenhum codificador de vídeo atual, tá, então, a ideia é trazer justamente um conhecimento básico de todo o fluxo de codificação e das principais ferramentas que estão presentes nesse fluxo e que vocês podem encontrar em todos os codificadores de vídeo atuais, né, então, mas sem um detalhamento mais aprofundado de como elas funcionam nesses codificadores, mas essas ferramentas vão estar presentes, né, no fluxo de codificação de todo o codificador de vídeo atual, certo? Então, ela é uma fala muito mais orientada àqueles que nunca ouviram falar sobre o assunto ou que só ouviram falar, né, sabem que a codificação é necessária, mas nunca estudaram um pouquinho mais a fundo, né, os princípios que envolvem a codificação de vídeo, tá, então, esse é o objetivo básico do curso de hoje, tá. Bom, então, um breve sumário, né, da nossa apresentação, a gente vai falar, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso grupo de pesquisa no início, né, depois uma ideia de por que comprimir vídeo, princípios básicos de vídeo e depois a gente vai falar sobre o fluxo completo de codificação de vídeo para um modelo genérico de codificador, né, a gente está chamando isso de modelo genérico porque ele serve para todo codificador de vídeo que utiliza esse mesmo princípio de codificação residual baseada em predição de blocos, né, então isso está presente em todos os codificadores de vídeo que vocês conhecem e já interagiram por aí, tá, então a gente vai falar desse fluxo como um todo, vamos construir juntos esse fluxo de codificação de vídeo passando pelas principais ferramentas que estão presentes nesse fluxo, então, a predição, tanto inter quanto intra frame, as transformadas, e quantização, codificação de entropia, modo de decisão, um pequeno, né, saborzinho, assim, sobre a evolução desses codificadores atuais, bem pontual mesmo, e conclusões, enfim, tá. Bom, pessoal, então, só para vocês terem uma ideia do que, para quem não conhece ainda, né, o Vitec, o Video Technology Research Group, que é o grupo de pesquisa onde eu, o professor Bruno, atuamos, tá, nós estamos situados na Universidade Federal de Pelotas, aqui tem algumas fotos do campus, as duas fotos de cima, né, as duas primeiras, essa aqui do campus Porto, da Universidade Federal de Pelotas, aqui são outros prédios, né, da Universidade, de outros cursos, então, nós estamos na Universidade Federal de Pelotas, no Centro de Desenvolvimento Tecnológico, e nós fazemos parte, então, do Vitec, né, do grupo de pesquisa, e também do Programa de Pós-Graduação em Computação, o PPGC. Então, nós somos, basicamente, que compõe o Vitec, basicamente, cinco professores atuando nesse tema de processamento de sinais visuais, né, então, eu, o professor Bruno, o professor Daniel, o professor Guilherme e o professor Luciano. Hoje, temos um grupo de cerca de 25 doutorandos, oito mestrandos e 14 alunos de graduação, né, que estão envolvidos aí nas pesquisas, com trabalhos de iniciação científica. Bom, aqui tem uma fotinho do grupo, né, na frente do prédio do campus Anglo, e isso aqui é uma ideia geral, tá, pessoal, do que a gente faz dentro do grupo, tá? Então, a gente trabalha tanto com imagens quanto vídeos, vídeos 3D, vídeos 360, nuvens de ponto, light fields, ou seja, uma ampla gama aqui de formas, né, de sinais visuais. Dentro desses diferentes formatos aqui, a gente, basicamente, trabalha muito em duas frentes, tanto no desenvolvimento de algoritmos, soluções algorítmicas, quanto no desenvolvimento de sistemas, tá? Sistemas que envolvem projeto de hardware dedicado, trabalho com memória, soluções de paralelismo, enfim, uma ampla gama de trabalhos que são desenvolvidos relacionados ao desenvolvimento de sistemas, né? Quando a gente pensa na aplicação mesmo rodando lá num dispositivo, especialmente com as preocupações atuais que se tem hoje em dia, para que esse tipo de aplicação rode em dispositivos móveis, como o celular, por exemplo. Então, toda a preocupação de desempenho, de consumo, de comunicação com a memória, isso tudo a gente trabalha, digamos, aqui nesta frente da direita, aqui nesses trabalhos. Nesse outro lado aqui, na esquerda, toda a parte de desenvolvimento algorítmico, tá? Então, tem um trabalho forte, né, em redução de complexidade dos algoritmos que são usados para processamento de todos esses formatos aqui de mídia, né? Então, a gente trabalha também com machine learning, com IA aplicada, né, nesse contexto. E todos os diferentes aspectos que envolvem o processo de quantificação, desde transformada, como quantificação de entropia, redução de complexidade em todas essas frentes, nas predições, proposição de algoritmos mais amigáveis para desempenho, para implementação em hardware, enfim, tá? Então, uma gama grande de trabalhos. Mas o mais importante disso tudo é, nós estamos buscando sempre novos membros para o nosso grupo, tá? Então, se vocês tiverem interesse em trabalhar em algum desses temas, né, serão todos muito bem-vindos ao nosso grupo, tanto eu quanto qualquer um dos outros professores que atuam no grupo vão ficar muito felizes de recebê-los aqui, sejam vocês alunos de graduação, né? Então, alunos de graduação a gente costuma colocar no grupo, né, no processo de iniciação científica, né, tanto bolsistas de iniciação científica, quanto às vezes voluntários também, alunos que estão em fase de trabalho de conclusão de curso, né, que também buscam um trabalho para finalizar a sua graduação e eventualmente começar a pensar já numa pós-graduação, tá? Então, basicamente, alunos de graduação, a gente, requisitos básicos não são muito amplos, basicamente saber programar, né, conhecer o básico do que qualquer curso de graduação aí na área de computação oferece, tá? E aqui tem o link da nossa página no Facebook também para vocês acompanharem mais informações. Para alunos de pós-graduação, né, então a gente também atua junto ao programa de pós-graduação em computação, como o professor Cláudio comentou lá no início, eu fui o coordenador do programa até o início desse ano e agora o professor Grunzatti é o atual coordenador, o professor Guilherme é o coordenador adjunto, né, então, dentro do programa de pós-graduação a gente atua basicamente em duas linhas de pesquisa, multimídia e processamento de sinais digitais e sistemas digitais embarcados, tá? Então, os professores desse, né, do Vitec atuam basicamente nessas duas linhas de pesquisa dentro do programa de pós-graduação e estamos sempre de portas abertas para recebê-los para, tanto para o mestrado quanto para o doutorado. Muito bem, bom pessoal, então entrando no nosso tema efetivamente aqui, a pergunta é, por que comprimir vídeo, né? A gente sabe que todos os vídeos que a gente assiste aí na Netflix ou YouTube, enfim, eles são codificados, mas a questão é, precisamos de fato codificar vídeo? Por que a gente não pode simplesmente gravar um vídeo e não comprimi-lo, né, e processá-lo e exibi-lo sem compressão? A gente tem uma grande variedade de formatos, né, de mídia, como eu já citei, vídeos 2D, vídeos 3D, vídeos 360, point clouds, light fields, e uma diversidade muito grande de dispositivos que são capazes tanto de capturar quanto de exibir vídeo, né? Hoje se tornou muito popular dispositivos móveis, como o celular, né, que tem capacidade de gravar vídeo de altíssima resolução, de reproduzir vídeos de altíssima resolução, de transmitir vídeos, de reproduzir vídeos, né, via internet, por streaming. Então a gente tem uma popularização muito grande de captura, transmissão e exibição de vídeo nas mais diversas formas e por os mais variados tipos de dispositivos, né? Então houve uma popularização muito grande da captura, né, da criação, da produção e da distribuição e exibição de vídeos, né, nos últimos anos. Isso tudo também muito impulsionado pela popularização do serviço de streaming, né? Hoje em dia, acredito que todos vocês aí que estejam assistindo, provavelmente já consumiram algum produto, né, de alguma empresa de streaming, seja o Netflix, seja a Globoplay, ou o Amazon Prime, ou o YouTube, ou qualquer coisa do tipo, né? Isso tudo, pessoal, vem também junto com uma crescente demanda por vídeos de melhor qualidade, né? Então vídeos de alta resolução, né? Então o vídeo HD, o High Definition, hoje ele já é quase que padrão, né? A grande maioria das plataformas, ela consegue disponibilizar para vocês vídeos em alta definição. O HD, o HD 4K, que é bastante conhecido, já está disponível também em várias plataformas, você consegue assistir vídeos no YouTube em 4K, né, de maneira muito frequente. Então isso também acarreta numa complexidade maior, né? Isso torna o problema um pouco ainda maior. Eu tenho mais dados nesses vídeos para serem processados, transmitidos ou armazenados, né? Além disso, a gente tem vídeos HDR, né, High Dynamic Range, para melhorar a qualidade. A gente tem vídeos 3D, a gente tem aplicações imersivas, etc. E tudo isso, de fato, gera um volume enorme de dados. Isso é um problema que tem que ser resolvido, então, a compressão, de fato, ela é obrigatória. Aqui eu trouxe só alguns dados, pessoal, de estudos que foram feitos recentemente, mostrando essa projeção, que vídeo já é uma demanda grande, né, e ela é crescente, o que vai acontecer nos próximos anos? Então tem um estudo da Cisco, que mostra que até 2023, o total de tráfego na internet pode chegar a 90%. Ou seja, 90% de todo o volume de dados trafegados na internet pode ser apenas de vídeo. Então veja a importância que se tem trabalhar com compressão desse tipo de informação. Se eu conseguir reduzir o volume de dados que eu preciso transmitir, eu estou falando de uma parcela de 90% do total de volume de dados trafegados na internet. Esses valores, né, essas tendências, elas foram muito acentuadas em função também da pandemia da Covid-19. Então, alguns estudos mostram também que o volume de dados de jogos online, por exemplo, cresceu 82% de 2020 para 2021. Isso, obviamente, foi causado pela pandemia, pela situação de isolamento social, as pessoas estão mais em casa, buscam entretenimento, né, de outras formas, e uma delas basicamente é usando a internet, tanto para jogos, quanto para, né, outros fins que envolvem transmissão e muitas vezes envolve transmissão de dados em formato de vídeo. Tem um estudo também do Facebook que mostrou que o streaming de vídeo nas plataformas do Facebook cresceu 200% na Europa e cerca de 300% nos Estados Unidos nos seis primeiros meses de 2020. Ou seja, justamente onde a gente começou com as restrições, né, de locomoção, né, com a questão de ficar em casa e evitar o contato pessoal. As pessoas começaram a usar muito mais videochamadas, né, para trabalho, para educação, para educação também. Então, isso reflete também um impacto direto causado pela pandemia no aumento da demanda por vídeo. Muito bem, mas eu falei, então, vamos comprimir vídeo, por que precisamos comprimir vídeo, né? Então, a questão toda está no volume de dados, eu vou dar um exemplo muito simples, tá? Então, se a gente pegar o volume de dados de um vídeo HD, tá, o formato conhecido como HD, ou Full HD, que é 1920x1080 pixels, tá, a 30 frames por segundo, ou seja, 30 quadros por segundo, que também é um valor bem conservador, assim, para a transmissão de vídeo, né, a gente tem uma taxa de transmissão da ordem de 1.4 gigabits por segundo, tá? Só para você ter uma ideia, o padrão brasileiro de TV digital fala em algo, permite, né, até 20 megabits por segundo para a transmissão desse tipo de, nesse formato de vídeo, tá? Então, a gente está falando de uma diferença absurda, né, entre o que eu tenho que transmitir e o que a minha banda permite que eu transmito. Tá, então, nesse mesmo exemplo, se eu precisasse armazenar um vídeo com uma hora e meia, um filme curtinho de uma hora e meia, eu ia precisar cerca de um terabyte de armazenamento para guardar um vídeo de uma hora e meia, né? Eu acredito que muitos de vocês devam ter no celular de vocês, se não um, mas vários vídeos que somem uma hora e meia e acredito que nenhum de vocês tenha um celular com um terabyte de armazenamento, né? Então, isso não pode acontecer dessa forma, sem compressão. E um exemplo bem prático disso é a Netflix, tá? Então, se vocês pegarem um vídeo de duas horas da Netflix, um videozinho lá, vocês vão ver que ele tem cerca de 3 gigabytes, tá? O que gera uma compressão da ordem de 450 para 1. Então, para vocês terem uma ideia do quão comprimidos são aqueles vídeos que a gente costuma assistir num serviço de stream, tá? Bom, agora a questão é, como é que a gente vai lidar, né, com esse grande volume de dados? Como fazer, né, para reduzir isso? Codificadores de vídeo, né? Os codificadores de vídeo, a gente costuma usar compressão e codificação como sinônimos, tá? Na nossa área, a gente costuma falar isso, isso eu sei que às vezes soa um pouco estranho em algumas outras áreas, mas então só para a gente convergir nessa fala aqui, quando eu falar de codificação, eu estou falando de compressão, né? Nesse contexto aqui, são sinônimos, né? Então, videoencoders, né, ou codificadores de vídeo, ou compressores de vídeo, são a chave para a gente chegar lá. Na literatura, pessoal, vocês podem encontrar aí, eu diria, uma dezena de codificadores de vídeo, tá? Alguns bem conhecidos, como MP2, o H264, o HEVC, que já é mais recente, o VP9 também, VVC e a V1, que são os padrões mais novos, né, mais recentemente lançados, que vão ser foco aí da próxima palestra, inclusive, na DPVSA. E existem outras, vários, né, de iniciativas paralelas, né, ou ainda em desenvolvimento. Por que que eu preciso de um novo codificador de vídeo, né? Por que que eu não parei lá no MP2 e fui avançando para codificadores ainda melhores, mais eficientes, mais complexos? Aqui eu tenho um exemplo bem curtinho, tá, pessoal? Para dar uma ideia, né, de por que que eu não parei, por exemplo, no MP2. Aqui tem um vídeo bem conhecido para quem trabalha com codificação de vídeo, tá? Que é o vídeo do Foreman. E eu tenho um exemplo desse vídeo no formato H264. Há uma taxa de transmissão de 100 kilobits por segundo. E o mesmo vídeo, né, codificado com o padrão MP2, com a mesma taxa de bits, 100 kilobits por segundo. Ou seja, eu tô mandando o vídeo no streaming com o mesmo volume de bits, só que um tá codificado com o M264 e o outro tá codificado com o MP2. Eu vou dar play aqui e eu imagino que vocês vão conseguir notar claramente as diferenças entre eles. Se o vídeo na transmissão do zoom não tá prejudicando, vocês conseguem ver claramente que o vídeo da direita, ele tem muitos artefatos. Ele tem efeitos de bloco, ele tem uma perda de qualidade muito significativa. Ou seja, quando eu migrei do MP2 pro padrão H264, eu consegui, com a mesma taxa, ou seja, com os mesmos 100 kilobits por segundo, gerar um vídeo com uma qualidade visual muito melhor. Aqui tem um outro exemplo, que de novo compara H264 com o MP2, só que agora tentando aproximar, né, se eu puxar um pouquinho mais, se eu fornecer mais bits, né, pro codificador MP2, aqui é uma taxa de 400 kilobits por segundo, ou seja, quatro vezes mais bits sendo transmitidos pra exibir o mesmo vídeo. Se eu comparar isso agora, de novo, com o H264 a 100 kilobits por segundo, eu posso perceber que a qualidade visual dos dois vídeos, ela tá muito mais similar. Talvez vocês não percebam aí, mas ainda assim o H264 é melhor. Ainda dá pra perceber alguns efeitinhos de bloco, alguns artefatos, né, de codificação, que prejudicam um pouco mais essa imagem aqui, tá? Então, mesmo com quatro vezes mais bits, eu, analisando visualmente aqui os dois vídeos, eu ainda prefiro a qualidade visual do H264 a 100 kilobits por segundo. Bom, o H264 já é um padrão bem antigo, tá, pessoal? De 2003. Então, assim, muita coisa já aconteceu depois disso, e muito se avançou nas técnicas de codificação de vídeo. Então, hoje eu consigo ter um vídeo de 100 kilobits por segundo com uma qualidade ainda melhor do que essa aqui que eu tô mostrando pra vocês como exemplo. Bom, antes de falar especificamente de codificação, então, eu vou trazer alguns conceitos básicos de vídeo, tá? De novo, relembrando o foco, né, dessa fala aqui hoje desse curso básico é trazer conceitos fundamentais, né, de codificação de vídeo e a ideia que isso tem mais interesse a um público que não conhece nada de vídeo, que não conhece nada de comparação, tá? Então, por isso, conceitos básicos pra gente poder, né, apresentar alguns termos que são importantes pro entendimento do que aí vai ser discutido logo na sequência. Tá? Então, basicamente, um vídeo, né, ele é formado por quadros, tá? Então, cada quadro do vídeo, ele tem a sua dimensão, né, as suas dimensões X e Y, né, que a gente consegue definir a resolução, então, quando eu falo lá que um vídeo é Full HD, ele tem 1920x1080 pixels, eu tô dizendo que no eixo X ele tem 1920 pixels, no eixo Y ele tem 1080 pixels, tá? Todo o processo de codificação de vídeo é sempre feito, né, nos codificadores atuais, sobre porções desse quadro, né, que a gente chama de blocos, tá? Então, um bloquinho de pixels, ele pode ter diferentes tamanhos e, eventualmente, até diferentes formatos, tá? Então, eu posso dividir, por exemplo, pegar um pedacinho do vídeo de 16x16, este bloquinho ainda pode ser subparticionado em blocos menores, tá? Isso é bem útil no processo de codificação, quando eu tenho regiões que têm um maior grau de detalhamento, eu posso usar um particionamento maior pra conseguir processar melhor aquelas porções do vídeo onde eu tenho informações, assim, mais detalhadas, né, menos homogêneas. Então, conceito de frame, de bloco e de pixel, né? Então, o pixel é o pontinho que tá dentro daquele bloquinho lá. Então, em suma, lá no final, né, a menor informação que eu tenho num vídeo é um pixel, é um pontinho da imagem que vai me dar uma informação de luminosidade, de cor, daquele ponto que foi capturado naquela série. Então, o vídeo, basicamente, é um conjunto de imagens estáticas, né, que é capturado no tempo com uma determinada amostragem, tá? E depois ele é exibido, de novo, né, com uma determinada taxa de amostragem de quadros no tempo. Então, uma câmera, né, de vídeo, basicamente, é uma câmera que captura imagens, mas que captura diversas imagens num curto espaço de tempo. Tipicamente, tá? Tipicamente, a gente tem algo da ordem de 30 imagens por segundo, 30 quadros por segundo, pra gente ter uma boa percepção de movimento, tá? Menos do que isso, o vídeo já começa a aparecer meio travado, né, meio... os movimentos não são fluídos, né? E quanto maior for essa taxa, melhor a minha percepção de movimento. Mais suave são, né, as minhas transições de objetos na cena e as movimentações, tá? Então, hoje já é bem comum a gente ver vídeos com taxas de amostragem de 60 quadros por segundo até 120 quadros por segundo. E indo pra um extremo, né, a gente já se acostumou a ver também aquelas supercâmeras, né, que mostram imagens em super slow motion, que são vídeos capturados com milhares de quadros por segundo, mil, dois mil ou mais quadros por segundo. Então, a gente consegue pegar detalhes muito finos da movimentação, né, tipo ali o bater de asas do beija-flor, né? Então, com 30 quadros por segundo, eu não vou conseguir ver isso, o movimento é muito rápido, mas com mais de mil quadros, provavelmente eu consiga já ver o movimento mais detalhado, né, de coisas bem rápidas. Certo? Então, pessoal, ainda na questão de conceitos básicos, a informação que a gente enxerga, né, o pixel, ele basicamente usa um formato de espaço de cor, tá? O RGB é o mais conhecido, né, o red, green e blue, que é o formato que vocês veem na TV, na exibição, né? Então, a imagem, o pixel, ele é composto por três canais, né, o R, o G e o B, com esses três canais de cores, a gente consegue formar, basicamente, qualquer cor desse espaço de cor, né? Então, eu consigo exibir desde o branco, passando por todas as cores, até o preto, né? Outro formato de espaço de cor bastante conhecido é o Influon CBCR, e eu estou comentando isso aqui porque este é o formato que se costuma usar no processo de codificação. Então, neste formato, eu tenho uma separação entre luminosidade e cor, tá? E isso é muito interessante para o processo de codificação, porque a gente consegue lidar de maneira diferente com essas informações. Então, tem uma separação clara entre o canal Y, que é a luminosidade, e os canais CB e CR, que são os canais de crominância blue e red, tá? Então, no processo de codificação, o que acontece? A gente consegue explorar uma das características do sistema visual humano, que é a menor sensibilidade à cor. Então, isso é uma característica intrínseca do ser humano. Nós, seres humanos, temos menos sensibilidade à cor do que à luminosidade. Então, eu posso subamostrar uma informação de cor. Então, aqui no exemplo, é o seguinte, eu estou preservando integralmente a informação de luminosidade, foi captada, mas eu estou subamostrando a informação de cor. Então, para cada informação de luminosidade que eu tenho, eu estou reaproveitando, aqui no exemplo que eu vou dar, até quatro informações de cor. Eu simplesmente não preciso nem enviar essas informações quando eu vou codificar o vídeo, tá? Então, isso é uma das técnicas já que é usadas para compressão. Então, eu posso dizer que isso é o primeiro passo no processo de compressão de vídeo. É simplesmente jogar fora boa parte das informações de cor que foram captadas, porque elas, de fato, não são tão perceptíveis ao olho humano. Quando eu jogo elas fora, eu consigo continuar vendo o vídeo, continuar vendo as cores, mas tendo uma percepção de perda muito pequena, ou às vezes até nula, em relação ao vídeo que tinha todas as informações de cor. Então, existem diferentes formatos para fazer isso, diferentes agressividades, vamos dizer assim, no quanto a informação eu vou jogar fora ou não, mas, comumente, se usa um formato onde um quarto das informações de crominâncias são descartadas, e isso já propicia para a gente 50% de redução no volume de dados do vídeo. Ou seja, eu posso capturar o vídeo, e depois de capturar o vídeo, eu já consigo eliminar 50% de toda a informação desse vídeo, para começar, então, o processo de codificação. Muitas vezes, na grande maioria dos casos, isso é isso que acontece, o vídeo já entra para o processo de codificação com informações de crominâncias subamostradas. De novo, pessoal, eu não vou entrar em detalhes mais profundos de nenhuma dessas técnicas, porque a ideia, de novo, é apresentar o fluxo completo e todas as suas ferramentas, mas depois, claro, que a gente pode também tirar dúvidas ao final da fala, caso alguém tenha alguma curiosidade e adicionar. Bom, outra coisa importante de comentar são as métricas de avaliação de qualidade, ou seja, como é que eu sei que o meu vídeo codificado lá ficou realmente bom ou não? Eu estou falando aqui para vocês que eu jogo as informações de crominância fora, por exemplo, porque elas não são tão relevantes, mas e aí, como é que eu sei, de fato? Uma das maneiras de descobrir isso é fazendo a avaliação subjetiva de qualidade. Essa é a melhor. Ou seja, eu assisto o vídeo, ou eu coloco lá dezenas de pessoas assistindo o vídeo, e peço para as pessoas darem notas. O que vocês acharam do vídeo? Dá um score lá, e aí eu tento montar uma planilha de resultados que me diz, olha, esse vídeo está bom, está suficientemente bom ou não? Dada a opinião das pessoas que assistem, que de fato é o objetivo fim, né? As pessoas assistirem um vídeo de boa qualidade. A questão é, quando a gente está fazendo um processo de codificação, ou pior ainda, quando o codificador está codificando o vídeo, ele não tem acesso a pessoas, né? Eu não posso, durante o processo de codificação, chamar pessoas para tomar decisões, para saber se aquele vídeo está ficando bom ou está ficando ruim. Então, de fato, a gente precisa também de métricas objetivas de qualidade. Métricas objetivas de qualidade, basicamente, são cálculos matemáticos que me dizem se aquele vídeo tem uma qualidade melhor ou pior que outra. Então, coloquei ali o PSNR, que é uma das principais métricas usadas para codificação. Não vou entrar em maiores detalhes aqui do cálculo do PSNR, tá? Mas, toda métrica objetiva, ela pode levar a enganos. Ou seja, ela é uma métrica, ela é, de certa forma, até confiável, mas ela não é 100% perfeita. Ela não é ótima como uma avaliação subjetiva. Aqui eu tenho um exemplo disso. Eu tenho duas imagens, a imagem 1 e a imagem 2 é exatamente a mesma imagem, só que foram codificadas de maneira diferente e elas geraram resultados diferentes. Eu imagino que, se vocês observarem as figuras, vocês vão concordar comigo, que a imagem 1 está melhor que a imagem 2. Na minha opinião, pelo menos, ela está melhor. Por quê? Na imagem 2, eu não consigo ver a frente do caminhão, eu não consigo ver aquela frente do carro, que está ali do lado, eu não consigo ver o que está escrito no caminhão, tá? E imagina que, se eu quiser, que tipo de informação pode ser útil nesse caso? Eu queria ver, talvez, a placa do caminhão, o modelo do caminhão, a marca, né? E essa imagem 2 está me prejudicando a analisar isso. Agora, se vocês observarem o valor do PSNR de cada uma dessas imagens, vocês vão ver que o PSNR da imagem 2 é maior. Então, se eu analisar puramente uma métrica objetiva de qualidade, eu vou dizer, é melhor usar a imagem 2. Mas, subjetivamente, uma pessoa analisando consegue fazer análises que uma métrica, um cálculo matemático, simplesmente não consegue. Nessa imagem 2, as diferenças, os erros estão distribuídos, aliás, perdão, na imagem 2, os erros estão concentrados em regiões de interesse. Enquanto que na imagem 1, os erros estão espalhados, mais espalhados na imagem, e as principais regiões de interesse estão mais nítidas para mim. Então, isso é uma coisa que uma avaliação subjetiva de qualidade consegue observar, mas uma avaliação objetiva, obviamente, não consegue evidenciar. Bom, pessoal, então tá. Entrando agora no nosso fluxo do codificador de vídeo genérico. Por que a gente está chamando de codificador de vídeo genérico? Porque os codificadores de vídeo atuais, aqueles que eu listei lá, todos aqueles, eles usam exatamente esse mesmo fluxo. Ou seja, desde um vídeo não comprimido de entrada até um vídeo comprimido na saída, o fluxo de codificação é o mesmo. As ferramentas que nós vamos comentar aqui, que fazem parte desse fluxo, elas estão presentes em todos esses codificadores de vídeo. Então, esse modelo genérico, ele serve para qualquer padrão atual. A gente não vai detalhar as ferramentas que estão nos padrões, mas a gente vai mostrar como funcionam, basicamente, essas ferramentas que compõem esse fluxo de um codificador genérico de vídeo. Antes de explicar qualquer coisa relacionada ao codificador, eu faço uma pergunta aqui para vocês. A gente poderia pegar um codificador genérico de dados, um Zip, um InRar, e codificar um vídeo? Então, essa é uma pergunta que eu que fazia há muitos anos atrás. Eu podia pegar o meu... Por que eu preciso de um codificador de vídeo? Porque eu não posso pegar o meu vídeo, passar por um Zip ou um InRar, e ter, então, o meu vídeo comprimido? Poder, eu posso. Ele vai comprimir o vídeo sem compressão. A questão é, vai ser eficiente? O resultado disso vai me gerar um vídeo comprimido numa taxa próxima àquela que eu mostrei lá da Netflix, de 450 para 1. Como é que funciona um codificador de dados genérico, como o Zip ou InRar? Basicamente, eles exploram algoritmos que fazem a codificação de entropia. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho um dado qualquer, que tem um tamanho. Eu analiso a ocorrência dos símbolos dentro desses dados. Então, eu observo que existem símbolos que ocorrem mais. Aqui eu tenho uma figura lúdica aqui de um histograma, que mostra... Olha, eu tenho alguns símbolos que ocorrem bem mais do que outros. Com essa análise estatística, eu consigo redistribuir os códigos que eu uso para codificar cada símbolo. E com isso, dando códigos menores para aqueles que ocorrem mais, e, eventualmente, até códigos maiores para aqueles que ocorrem muito pouco, na média, eu vou ter uma compressão, vou ter um dado codificado que representa um volume menor de bits do que eu tinha aqui na entrada. Isso funciona bem, por exemplo, para codificar um texto. O exemplo clássico. Se eu pegar um texto escrito em português, sem nem olhar o texto, eu posso garantir para vocês que a probabilidade estatística de eu ter mais letras A lá do que letras Z, ela é muito maior. Então, se eu for codificar o vídeo, se eu for codificar esses símbolos, usando um código ASCII, por exemplo, de oito bits, cada letra do alfabeto tem oito bits. Então, tanto o A quanto o Z vão ter oito bits. Agora, se eu tenho muito mais A no texto do que Z, então eu poderia mudar a forma de codificar esses bits, dando menos bits para codificar o símbolo A, e, eventualmente, até mais bits para codificar o símbolo Z. Como estatisticamente acontece muito mais A do que Z, na média, a gente vai ter menos bits para representar esse texto usando uma codificação. Um exemplo disso, o algoritmo de Ruffman, vocês podem dar uma olhada depois, se tiverem curiosidade. Agora, isso funciona no vídeo. Então, se eu pegar o meu vídeo, meu quadro original do vídeo, sem compressão, passar por um codificador de entropia e gerar, então, um vídeo codificado. Isso vai funcionar? Para vídeo, não vai funcionar. Isso vai ser extremamente ineficiente. Vai comprimir alguma coisa? Pode até ser que comprima, mas numa taxa tão ínfima que não vai compensar, não vai valer a pena. O que acontece no vídeo? Acontece que no vídeo a gente tem um problema, a gente tem uma distribuição muito homogênea das probabilidades de ocorrência dos símbolos. Então, se eu pegar lá um bloquinho do vídeo, e aqui é um exemplo, esse bloquinho aqui ilustra, o que seria um pedacinho da informação que eu tenho num quadro de um vídeo. E vocês podem ver aqui que a gente tem valores que são muito homogêneos. Eu tenho um valor ali 70, eu tenho um valor de 200, eu tenho um valor de 100, eu tenho um valor de 40. Se eu analisar o vídeo inteiro, a probabilidade estatística de ocorrência dos símbolos, ela vai ser algo parecida com essa figurinha aqui. Ou seja, todo mundo tem uma probabilidade muito parecida de ocorrer. Se todo mundo tem uma probabilidade muito parecida de ocorrer, eu não consigo ter uma boa eficiência na codificação de entropia, porque eu não tenho como explorar essa característica de ter símbolos que ocorrem muito e que podem ser codificados com o menor número de vídeos. Então, isso é um problema para a codificação de vídeos. Não funciona devido à característica dos dados de entrada. Os vídeos têm características, vídeos naturais, têm essa característica de que os símbolos podem ocorrer em uma frequência muito similar. Todos os valores dos pixels podem acontecer de uma maneira muito similar em todo vídeo. Aqui eu tenho dois exemplos de dois vídeos que são usados como sequências de teste para codificação. Então, esse aqui, por exemplo, são uns carinhas jogando basquete. E aqui eu tenho a probabilidade de ocorrência de todos os valores de amostras, de luminância aqui no caso, que vai de 0 a 255, ou seja, desde o preto até o branco. E vocês podem ver que apesar de o histograma ter aqui um pico, esse pico está em 1,4%. Então, quer dizer, não tem nenhum valor de amostra que supere a marca de 1,4% de ocorrência nesse quadro. Aqui do lado, um outro vídeo ou num outro cenário, um de céu com árvores, a gente tem aqui até um pico um pouquinho maior no valor de amostra perto do valor 45, que chega próximo de 5%, mas veja, ainda assim, um valor muito baixo. E todas as demais têm valores muito parecidos de probabilidade de ocorrência. Então, assim, eu quero fazer codificação de entropia, eu quero poder comprimir os dados explorando essa característica da distribuição estatística da ocorrência dos símbolos, reduzir o número de bits desses símbolos que ocorrem mais, mas no vídeo eu tenho um problema, os símbolos têm probabilidades estatísticas muito homogêneas de acontecer. O que eu faço, então? Como eu lido com esse problema? Uma das alternativas que é explorada na codificação de vídeo é não codificar as amostras originais e sim codificar os resíduos de predição dessas amostras. Bom, o que é um resíduo de predição? É justamente explorar a característica que a gente tem dentro dos vídeos e das imagens, que são as similaridades dos valores das amostras, tanto entre amostras dentro do próprio quadro, quanto entre amostras de diferentes quadros, dado que os quadros são bastante similares no tempo. Então, explorando essas características, essas similaridades, eu consigo gerar predições e, então, com as predições eu consigo subtrair os valores originais e gerar resíduos dessas informações. E os resíduos, se eu for eficiente, se eu for bem sucedido no meu processo de predição, eu vou ter resíduos que estão próximos de zero. E aí sim eu vou ter uma distribuição estatística mais interessante para fazer uma boa codificação de entropia. Bom, a gente vai dar uma passada por cada um dessas ferramentas que, basicamente, para gerar bons resíduos, eu exploro duas características que estão presentes em todos os vídeos, que são as redundâncias temporal e espacial. Como eu disse, existe muita similaridade entre os quadros dos vídeos, isso é natural, a gente consegue entender facilmente que vários quadros do vídeo tendem a ser similares. E existe também redundância espacial, ou seja, dentro do próprio quadro do vídeo, existe muita informação similar. Então, se eu explorar isso bem, eu consigo melhorar a característica dos meus dados para ter uma codificação mais eficiente. Aqui eu faço uma pergunta para vocês, mesmo que eu não consiga ouvir a resposta, mas vou voltar aqui ao que que é diferente entre esses diferentes quadros desse vídeo que eu estou mostrando aqui para vocês. Analisando esse vídeo, o que muda entre os quadros conforme eles estão passando? Se vocês observarem esse vídeo aqui, o que muda basicamente são as pessoas se movendo. Todo o background ali e até mesmo algumas pessoas estão completamente paradas, não mudam de um quadro para outro. Então, se eu observar um frame no tempo N e outro frame no tempo N mais 1, eu vou conseguir observar que diversas regiões, como essas que eu estou circulando aí, que eu estou destacando em azul, são regiões que não tem nenhuma alteração de um quadro N para um quadro N mais 1 no tempo. Eu só marquei algumas, existem várias outras, eu só peguei as maiores só aqui para destacar. Então, grande parte desse vídeo tem informações iguais ou muito próximas entre quadros vizinhos, isso costuma acontecer com grande frequência. o que mudou? Basicamente, a gente pode destacar aqui que algumas pessoas se moveram no vídeo, tem outras aqui, mas eu estou destacando algumas delas. Elas se moveram, elas estavam em uma posição e agora elas estão em outra posição no vídeo. Só que, além disso, eu consigo identificar não só que se moveram, mas eu consigo identificar para onde elas se moveram. Então, eu posso traçar um vetorzinho me dizendo, olha, antes eles estavam aqui e agora eles estão aqui, neste outro ponto. Então, se eu consigo identificar isso, eu consigo também fazer uma predição ainda mais eficiente, dizendo que num quadro anterior eles estavam num outro ponto que eu posso apontar como um vetor de movimento. E isso a gente faz no que a gente chama de interframes prediction, ou predição interquadros, predição de movimento interquadros. a redundância espacial, como o próprio nome já induz, ela está presente dentro do próprio quadro. Então, dentro de um quadro do vídeo eu consigo achar regiões, por exemplo, aqui eu estou listando algumas delas, onde essas amostras são muito similares, ou seja, se eu tenho uma informação num determinado ponto aqui, nessa região branca, o pontinho do lado é muito parecido, se ele não é igual, ele é quase igual ao que está do lado. Aqui nessa região em vermelho também, aqui nessa região em cinza também. Às vezes ela não é exatamente igual, mas ela é similar, ela tem uma tendência, por exemplo, de ir escurecendo ou na horizontal ou na vertical, enfim, eu consigo achar várias relações para aproximar os valores que estão próximos, espacialmente, fisicamente espacialmente próximos, dentro de um único quadro. Então, redundância temporal visa encontrar as similaridades entre quadros, temporalmente vizinhos, e espacial visa encontrar similaridades, valores iguais ou muito próximos, dentro do quadro. Então, esse processamento é feito na predição intra-quadro, no intra-frame prediction. Bom, como é que isso funciona, então? Nosso codificador de vídeo genérico, ele faz predição intra- e predição inter-quadros, para então gerar bons resíduos de predição, para depois codificar. Então, a primeira coisa é explorar essa característica do vídeo, redundância temporal espacial, isso é feito basicamente aplicando algoritmos de predição inter ou intra-quadro, que são basicamente, em todas as soluções realistas, usam blocos de predição, uma predição baseada em blocos, tanto inter- quanto intra-quadros. Depois disso, eu vou gerar, então, os resíduos de predição, esses resíduos são processados pela transformada e pela quantização, que vão ser explicadas mais adiante, que exploram, então, características do sistema visual humano para ganhar ainda pressão, a parte que joga informações fora, a parte que tem perdas, mas que são perdas pequenas, que não prejudicam a qualidade do vídeo, e, por último, depois desses processos todos, eu consigo fazer uma boa codificação de entropia desta informação já processada, desse resíduo que foi processado também pelas transformadas pela quantização. Então, seguindo no fluxo do nosso codificador de vídeo genérico, como é que funciona a predição entre quadros. Essa redundância que eu comentei, entre quadros, ela é a maior, ela é a que acontece em maior quantidade no vídeo. Por que isso acontece? Bom, é fácil de entender que os quadros num vídeo são similares, e como a gente tem pelo menos 30 quadros por segundo, isso é um número bem conservador, assim como eu disse, hoje em dia a gente já tem vídeos com 60, 120 em diversas plataformas, então se a gente tem 30 quadros pelo menos capturados no tempo em um segundo, então imaginem um segundo da minha fala aqui com vocês, são 30 quadros, é óbvio que esses 30 quadros são muito similares, não tem como eles ser diferentes, na grande maioria dos casos, só vai ser diferente se eu tiver uma quebra de cena aqui nesse momento e parar de cortar a minha fala aqui e mudar para o logo da DPVSA, então a gente vai ter uma quebra, vai ter muita coisa diferente nesta transição, depois de novo começa a ter 30 quadros por segundo muito similares, e obviamente que essa similaridade, esse volume de redundância vai aumentar conforme a taxa de quadros aumentar, como é que a gente pode identificar então essa similaridade? Se eu simplesmente subtrair um quadro do outro, se eu dividir a informação, subtrair a informação que eu tenho no quadro N, do quadro N mais 1, eu já vou gerar resíduo de predição, onde é igual vai ser zero, onde a informação exatamente é igual vai ser zero, onde há diferença, esse resíduo vai ser um valor não zero, mas a tendência é que eu já encontre um valor das amostras residuais, simplesmente subtrair um quadro do outro, já vamos gerar uma distribuição muito mais aproximada, muito mais concentrada, perto de zero desses dados. No entanto, isso não é muito eficiente, isso já é uma forma, mas não é muito eficiente. A gente poderia fazer um curso básico aqui só sobre exploração de redundância temporal, a gente vai dar uma passada rápida e eu vou direto para o que é feito na prática, que é a estimação de movimento baseada em blocos, então isso é uma maneira mais realista de resolver o problema. Bom, como é que isso funciona? Então, imagina que eu tenho aqui um quadro atual, que eu quero codificar, e um quadro de referência, que é um quadro que já foi codificado anteriormente. Então, para cada bloquinho do meu quadro de referência, eu vou codificar esse bloco, tentando encontrar informação mais similar a ele num quadro de referência. Então, a maneira mais realista de se fazer isso é, para cada bloquinho, eu defino, então, uma área de busca. Por que eu digo que isso é mais realista? Porque, muito provavelmente, eu vou encontrar informações mais similares a esse bloco, numa região próxima aonde esse bloco se encontrava, uma região colocalizada no quadro anterior. Então, se eu procurar por aquele bloquinho ali que está destacado lá embaixo, no canto inferior, esquerdo, aqui desse meu quadro, provavelmente eu não vou encontrar um bom casamento de informação entre esses blocos. Uma busca ótima, buscaria em todas as posições, mas, tipicamente, as soluções já são restritas a uma área de busca, dentro dessa área de busca, então, eu vou tentar encontrar qual bloquinho dessa área de busca expressa melhor as informações que eu tenho naquele bloco que eu estou querendo encontrar. Para isso, eu vou usar um algoritmo de busca e um critério de similaridade. Então, tem um algoritmo que define como essa busca ocorre, existem diversos algoritmos, também daria para fazer só um curso básico aqui falando de algoritmo de busca na estimação de movimento, e existe um critério de similaridade que se usa para dizer o quão similar esse bloco é. Basicamente, a grande maioria das aplicações usa um critério que basicamente subtrai uma por uma das amostras e vai acumulando essas diferenças e aquela que tiver a menor diferença acumulada, o bloquinho que tiver a menor diferença acumulada é o bloco mais similar. depois depois que eu encontro esse bloco mais similar então gera um vetor de movimento o vetor de movimento diz o seguinte este bloco do quadro atual tu vai encontrar ele com a melhor similaridade deslocado neste ponto x y no quadro de referência nesse caso aqui eu estou dizendo que eu desloquei no eixo x lá uma posição para trás e eu encontrei o melhor bloco veja ele não é exatamente igual se vocês compararem aqui ele é um bloco parecido o mais parecido possível que eu tinha com esse cara aqui como ele não é exatamente igual eu gerei resíduo quando eu faço a reconstrução desse quadro no processo que a gente chama de motion compensation ou compensação de movimento o que eu faço eu pego os vetores eu busco os blocos no quadro de referência e remonto o meu quadro então predito esse quadro predito é então subtraído do quadro original e todas as diferenças todas aquelas diferenças que eu estou encontrando em cada um dos bloquinhos que eu modifiquei são os meus resíduos de predição são os erros que eu tive na hora de fazer a predição de cada um dos blocos então essa diferença entre o quadro reconstruído a partir do processo de compensação de movimento subtraído do quadro original me gera os meus resíduos de predição da predição interquartos aqui eu tenho um exemplo dois quadros de uma cena de um vídeo dois carinhas ali olhando para um livro aqui eu tenho um quadro no tempo n aqui eu tenho um quadro no tempo n mais 1 se eu simplesmente fizer a subtração de um por outro a simples codificação residual desses dois quadros eu tenho esse resultado de resíduo claro claro que esse resultado de resíduo ele foi trabalhado para a gente conseguir enxergar então as amostras são somadas de um valor para que o zero seja esse tom de cinza aqui mais esse tom de cinza predominante na imagem então tudo que é cinza nesse tom aqui médio é zero no meu resíduo de predição e a gente consegue ver que aqui em alguns pontos ele errou feio ele ficou branco ele está com um resíduo muito alto ou onde está muito preto aqui também está com um resíduo muito alto e isso acontece basicamente onde houve movimento houve um movimento ali na página do livro na cabeça do cara e quando eu fiz a subtração de um quadro pelo outro eu simplesmente não tinha uma boa informação na mesma região do outro quadro então isso me gerou um resíduo muito grande quando eu faço a estimação de movimento por exemplo usando blocos de tamanho 16x16 quando eu tento então para cada bloquinho do quadro encontrar o melhor bloco no quadro de referência eu vou voltar aqui de novo esse é o resíduo da codificação diferencial e esse é o resíduo da estimação de movimento com blocos 16x16 vocês conseguem notar visualmente daqui para cá que a gente tem uma melhora significativa dos resíduos a gente tem agora menos pontos ali com valores muito brancos ou muito pretos que demonstram resíduos mais intensos agora a minha estimação o movimento vai ficar mais eficiente por exemplo se eu usar blocos menores observem aqui blocos de tamanho 16x16 e agora eu vou mudar para blocos de tamanho 8x8 percebem que o resíduo já ficou menor eu tinha este resíduo aqui com 16x16 com blocos 8x8 agora eu tenho um resíduo um pouco melhor se eu diminuir ainda mais o tamanho do bloco eu tenho resíduos ainda melhores vejo que agora a gente basicamente enxerga a silhueta dos carinhas do livro mas eu não tenho praticamente nenhum ponto com um resíduo muito grande então quer dizer com bloquinhos menores com bloquinhos 4x4 eu consigo encontrar pontos muito bons de casamento de informação entre o quadro que eu quero codificar e o quadro de referência que eu estou usando para encontrar as amostras mais similares então com bloquinhos 4x4 aqui pessoal eu tenho esse resíduo e eu tenho basicamente esse mapa de vetores aqui eu tenho cada pontinho aqui seria um bloquinho 4x4 deste quadro e cada bloquinho 4x4 tem o seu vetor de movimento então vejam que para vários o vetor é zero ou seja o melhor bloco que eu encontrei na cena foi exatamente o lugar colocalizado então simplesmente pega o bloquinho do quadro de referência e substitui pelo bloquinho exatamente igual na mesma posição do quadro do quadro de referência aqui são pontos onde existem movimentos onde os vetores indicam onde no quadro de referência eu encontrei o bloco mais similar então se eu pegar aqui por exemplo esse ponto aqui no meio este bloquinho aqui encontrou o melhor casamento a menor diferença de predição deslocando um pouquinho para baixo aqui tanto no eixo y quanto no x então em alguns casos dá para ver claramente se vocês observarem o vetor os vetores o desenho dos vetores dá para ver o movimento que aconteceu na cena bom pessoal então incluindo a predição interframes no nosso codificador então a gente tem agora dado um quadro original que a gente chama de quadro atual que a gente quer codificar eu tenho o processo de estimação de movimento esse processo de estimação de movimento precisa de um quadro de referência esse quadro de referência já tem que ter sido codificado antes então eu faço a predição de movimento encontro os vetores de movimento depois eu faço a reconstrução do quadro usando o processo de compensação de movimento então eu pego os vetores e o quadro de referência reconstruo todo o quadro esse quadro original aqui só que agora usando apenas as informações do quadro de referência depois disso então isso aqui é o nosso processo que a gente chama de predição inter que compõe a estimação e a compensação de movimento depois eu vou então subtrair o meu quadro original do meu quadro predito esse resultado da subtração então me gera as amostras residuais que eu posso passar pela codificação de entropia então agora o meu fluxo de codificação de vídeo com a predição inter tem essa característica aqui eu preciso também trazer de volta esses resíduos para poder somar de novo com o meu quadro predito que foi reconstruído na estimação de movimento para gerar então um novo quadro de referência ou seja o meu quadro atual reconstruído na estimação de movimento na compensação de movimento com os resíduos somados ele é o meu novo quadro de referência para codificar então o próximo quadro que vai entrar no vídeo então eu preciso ter esse caminho de reconstrução aqui para garantir que a minha referência que eu estou usando na estimação de movimento ela seja igual à referência que eu tenho depois lá no decodificador depois eu comento um pouquinho mais sobre isso quando eu inclui também a predição inter aqui bom então assim o que eu ganhei com isso se eu pegar uma porçãozinha de uma imagem as informações originais de iluminância eu tenho uma característica como aquela ali valores na ordem nesse caso valores na ordem de 120 mas oscilando entre 102 a 126 valores que são uma distribuição muito homogênea se eu fizer então a estimação em movimento e gerar diferentes vetores para todos os bloquinhos eu gero então um resíduo de predição entre o quadro original e o quadro reconstruído depois do processo de compensação de movimento e se eu pegar de novo aquela mesma porçãozinha agora eu tenho valores que estão muito mais concentrados perto de zero eu tenho valor zero quando eu conseguir achar uma predição ótima perfeita mas mesmo quando eu não acho eu tenho valores que são perto disso ou eles são mais um ou são menos um ou dois são valores próximos concentrados então eu tenho uma distribuição muito mais heterogênea centrada próximo do valor zero tão próximo do valor zero quanto for eficiente a minha predição então a predição inter os resíduos gerados pela predição inter estão muito mais concentrados em zero e isso me ajuda no processo de codificação isso vai funcionar sempre pessoal imagina eu vou conseguir sempre fazer uma boa predição entre um quadro n e um n mais um e ali eu estou dando um exemplo eu tenho um videozinho do form e daqui a pouco eu tenho um quadro n mais um videozinho da vovozinha ali dando uma entrevista então se eu fizer a codificação visual desse cara não vai dar uma boa coisa então nem sempre funciona entre qualquer par de dois quadros num vídeo então para isso para resolver este problema e para outros que eu ainda nem vou comentar na verdade nessa palestra a gente tem a predição intra-quadro então a gente tenta também reduzir essa redundância presente dentro do próprio quadro sem fazer nenhuma referência a outros quadros a predição intra ela é fundamental no processo de codificação então vale pensar que o primeiro vídeo que eu vou codificar ele não pode ser codificado com a predição inter porque eu não tenho o quadro de referência ainda primeiro quadro que entra ele só pode usar a predição intra não pode ser codificado com a predição inter porque eu não tenho ainda referências então ela é fundamental nos codificadores de vídeo atuais e ela explora basicamente a redundância presente nas amostras dentro do quadro nos seus vizinhos espaciais como é que a gente identifica essa redundância de novo vou pular direto para a resposta final os codificadores atuais basicamente usam predição baseada em bloco que usa diferentes modos de predição e aqui eu vou trazer um exemplo então como é que acontece a predição de um determinado bloco eu quero fazer esse bloquinho 4x4 aqui é um bloquinho qualquer dentro do meu quadro que eu quero codificar usando a predição intra ou seja apenas a amostra do próprio quadro isso acontece usando a amostra previamente processadas do próprio quadro então esses exemplos aqui em verde são amostras que já foram codificadas então imagina que eu tenho lá uma sequência de blocos que já foi codificada eu tenho mais um bloco aqui na esquerda que já foi codificado e agora eu quero codificar esse aqui que é um novo bloquinho então eu tenho já as informações do meu vizinho esquerdo eu tenho as informações do meu vizinho superior e eu posso fazer uma predição deste cara que está aqui apenas usando as informações que já foram codificadas existem diversas formas de fazer isso pessoal vou mostrar só um exemplo que é predição angular que é um dos exemplos de como fazer isso então por exemplo se eu tenho informações muito homogêneas ou seja um fundo branco na minha cena por exemplo é muito provável que todo esse bloquinho aqui 4x4 ele possa explorar apenas uma dessas informações aqui tanto superior quanto lateral esquerda então por exemplo eu posso dizer que com um ângulo vertical eu posso codificar todas as amostras do vídeo então por exemplo este carinha aqui esta amostra ela pode ser codificada simplesmente com o valor de A da minha amostra A replico ela para todos os valores do bloco se elas forem realmente muito similares outro jeito de fazer isso é por exemplo na horizontal imagina que eu tenha uma textura muito claramente horizontal na minha cena eu posso simplesmente dizer que esse valor aqui dessa amostra por exemplo é o valor da amostra J ou o valor da amostra I às vezes isso não é bem assim às vezes eu posso ter um valor que não é exatamente igual mas ele é muito parecido então eu posso fazer por exemplo um valor que é uma interpolação dessas amostras que eu já tenho codificadas então aqui por exemplo nesse exemplo eu posso dizer que essa amostra aqui do bloco ela é codificada dando um peso para o valor Q ou seja existe aqui uma tendência mais forte nesse ângulo então ela tem um peso maior para o valor Q mas ela também tem que ser ponderada com valores do A e do Y então por exemplo aqui eu estou dando 50% de peso para o valor da amostra Q e 25% para cada uma das amostras A e Y e aí com isso eu consigo codificar todas as amostras do vídeo usando esse ângulo então eu posso usar outros ângulos em outras direções de acordo com o vídeo eu posso testar esses caras e encontrar qual é a melhor forma para codificar este bloquinho especificamente então eu tenho por exemplo aqui codificação intra eu posso explorar diferentes tamanhos de bloco por exemplo 4x4 8x8 16x16 nesse exemplo aqui 4x4 eu posso codificar todos os bloquinhos 4x4 aqui eu estou dando um zoom nesse quadro do vídeo aqui e mostrando o modo o ângulo que foi usado para codificar cada um desses bloquinhos vocês podem ver que claramente que na aba do chapéu aqui do chapéu não do capacete aqui do carinha foram vários ângulos horizontais retos porque é muito branco ali tudo homogêneo então significa que dá para copiar simplesmente as amostras que estavam do lado quando eu faço isso então eu gero o resíduo de predição também da predição intra e o resíduo da predição intra se eu comparar a informação residual com a informação original ela de novo ela está muito também concentrada perto de zero que é ótimo para a gente trabalhar melhor a codificação então quando eu uso tanto predição intra quanto predição inter se eu pegar lá um pedacinho do vídeo qualquer eu vou ter uma distribuição como essa que é uma coisa se eu olhar para o histograma disso aqui ela é uma distribuição muito mais centrada em zero ou seja eu tenho agora claramente amostras que tem uma característica e essa característica é que a distribuição estatística dela mostra que a tendência é que esses valores sejam zero ou muito próximos de zero isso me ajuda muito para fazer o processo de codificação então incluindo agora os dois no nosso codificador a gente tem a predição intra que pode ser feita a gente tem a predição inter que eu já tinha comentado antes então o que acontece agora eu posso testar as duas e ver qual é a melhor então eu posso fazer a predição intra fazer a predição inter testar o resíduo que vem do intra o resíduo que vem do intra e ver qual é o menor resíduo ou seja qual é o resíduo mais concentrado próximo de zero e depois então fazer minha codificação de antropia de novo eu preciso ter um caminho de reconstrução porque veja a predição intra também precisa de amostras já reconstruídas das bordas para poder predizer o bloquinho então eu vou ter que somar o meu resíduo com o valor com o quadro predito seja pelo intra ou pelo inter para gerar as amostras novas amostras para predizer o próximo bloquinho no intra ou para reconstruir o meu quadro para servir de novo de referência para o próximo quadro na predição inter então esse caminho aqui é uma espécie de decoder que a gente tem dentro do codificador eu preciso ter esse caminho de decodificação dentro do codificador porque depois lá no decodificador eu não tenho mais as amostras originais lá no decodificador eu tenho que trazer o vídeo de volta usando apenas as amostras de referência então quando eu uso referências aqui no meu codificador tanto para o intra quanto para o inter eu sempre uso as mesmas referências que estarão disponíveis no decodificador depois bom pessoal até aqui então a gente tem um codificador o fluxo de codificação que é um codificador sem perdas então veja eu gerei predição mas eu consigo somar os resíduos de predição de volta nas amostras então eu não tenho perdas todas as informações continuam lá ainda assim eu já consigo codificar esse vídeo já consigo gerar um vídeo codificado com com uma taxa de bits bem menor ainda não é os 450 para 1 lá que eu mostrei do Netflix muito mais ainda pode ser feito usando técnicas de codificação com perdas que são os próximos passos agora no nosso codificador e nesse momento eu passo a bola então o professor Brunzatti vai seguir com o nosso curso básico bem vamos no segmento agora eu compartilho a minha tela mas é a mesma apresentação pessoal só para evitar por favor Marcelo me avisa se tiver algum problema aqui na minha exibição aqui dos slides pessoal o Marcelo explicou tudo muito bem até aqui mas ele ainda não resolveu o problema viu Marcelo porque o que acontece a gente tem ainda tem um volume bem grande de informações as predições reduzem a amplitude do sinal eu tinha valores mais altos mais espalhados como o Marcelo mostrou agora eu tenho valores mais concentrados mais perto do zero mas a gente ainda não ganhou a gente ainda precisa de uma entropia eficiente e para essa entropia eficiente ou seja a codificação de entropia que a gente vai falar um pouquinho mais a gente precisa preparar esses dados ainda mais para entregar para a entropia e realmente ter esses ganhos que o Marcelo prometeu lá da ordem de 450 para 1 e quem faz isso é um par de players aqui um par de blocos que é a transformada e a quantização muito bem e elas fazem isso a gente vai vai utilizar elas baseados no entendimento do sistema visual humano que entrega uma resposta muito diferente para frequências baixas e frequências altas certo a gente já vai entender um pouquinho mais o que são essas frequências mas a mensagem principal é que o sistema visual humano ele é mais sensível ele percebe melhor frequências mais baixas e médias enquanto para frequências mais altas ele não percebe muito bem então a gente vai explorar depois de toda manipulação que o Marcelo trouxe a gente vai ainda vai explorar esse conhecimento para poder ter ganhos de compressão como que a gente faz isso bom exatamente eliminando as frequências mais altas ou atenuando elas de acordo com o grau de compressão e o grau de qualidade que a gente precisa a gente vai atenuar mais ou menos e até eliminar algumas das frequências utilizando justamente as duas ferramentas que eu citei transformadas que são que não não eliminam nada elas não cortam nada mas elas fazem uma tradução do sinal que está em domínio espacial então uma imagem domínio espacial x e y e para o domínio das frequências e nesse domínio essas amostras são menos correlacionadas e aí sim a gente vem com a quantização que vai cortar atenuando ou eliminando alguns desses coeficientes de forma controlada da melhor forma que a gente puder certo então esse é um par por isso que a gente discute essas duas ferramentas de forma conjunta e essas ferramentas são extremamente importantes elas estão dentro do nosso codificador genérico mas elas estão desde o codificador jpeg todos os codificadores que seguem essa linha utilizam esse par transformadas e quantização e por isso essas duas ferramentas são muito importantes agora eu vou tentar detalhar um pouquinho mais mas sem entrar nos detalhes da matemática e eu queria motivar primeiro saindo um pouco de sinais visuais e indo para som para áudio para sinais sonoros que quando a gente entende ele como áudio mono eles são mais simples porque eles são sinais unidimensionais então eu tenho uma variável oscilando ao longo do tempo depois a gente vai extrapolar isso para sinais visuais e porque também todo mundo é muito familiar com essas telinhas desses equalizadores a gente pega então um áudio que está no tempo certo e a gente transforma aplica uma transformada que mapeia do domínio temporal para o domínio das frequências e a gente costuma ver essa telinha aqui que está abaixo onde para a esquerda a gente tem as componentes de frequência de frequências mais baixas que em áudio são os graves desculpem os graves são as frequências mais baixas no outro extremo na direita a gente tem sinais a energia relacionada aos sinais de frequência mais alta ou seja aos agudos certo então esse sinal aqui nesse exemplo nessa imagem aqui a gente percebe que a gente tem um áudio que tem mais energia concentrada nos áudios graves e menos nos áudios agudos certo isso aqui todo mundo é familiar ou quase todo mundo é familiar e isso faz sentido porque a gente percebe isso é um áudio agudo isso é um áudio grave a gente consegue perceber mas o que o que significa a amplitude de cada uma daquelas barrinhas significa justamente que eu tenho mais energia em frequências altas ou baixas e aqui esse desenho tenta demonstrar isso então eu tenho frequências altas que é aquela senoidezinha oscilando bastante rápido tenho frequências mais baixas aquelas senoides que oscilam mais lentamente e todas elas juntas compõem o meu sinal original são uma elas se a gente somar todas elas a gente volta a ter o nosso áudio original então as transformadas permitem que a gente saia do domínio de origem no nosso exemplo tempo e leve para o domínio das frequências ou se for a transformada inversa a gente pode fazer o contrário mas entendendo que eu tenho diferentes componentes de frequência e aqui representadas por essas senoides em imagem como que fica isso porque agudos e graves eu percebo em imagens pessoal eu adoro essa ilustração aqui que é da Gaia contemplando da Gala contemplando o Mediterrâneo que quando a gente percebe a distância e aqui a gente tem na direita essa imagem borrada a gente percebe a imagem do Lincoln por que? porque a gente quando percebe a distância ou nesse caso a gente aplicou um filtro de blur de passa baixas a gente acaba eliminando as altas frequências então na esquerda vocês veem imagem com todas as frequências com o que foi construído enfim ou com a maior parte delas e vocês podem ver transições bem abruptas vocês percebem contornos daqueles quadradinhos ali e essa transição abrupta bastante rápida e assim a gente tem uma percepção dessa imagem quando a gente vai longe observa ela a distância ou a gente aplica um borramento nela a gente elimina essas altas frequências elimina as transições ou seja aquelas componentes senóides que são de alta frequência são eliminadas ficam só as de baixa frequência e a gente então agora percebe algo diferente então claro isso foi bolado de forma muito inteligente para que a gente tivesse exatamente esse efeito mas entre o que a gente tem na esquerda e o que a gente tem na direita a gente pode ir subtraindo algumas das altas frequências de forma que talvez a gente nem perceba a diferença certo e claro conforme a gente vai extraindo mais dessas frequências ou atenuando mais elas a gente começa a perceber as diferenças de forma mais marcante porque elas são iguais são as mesmas senóides lá do áudio só que aqui a gente pode perceber que elas são coisas estruturas em duas dimensões então se vocês olharem aquela linha horizontal vocês vão perceber que eu tenho oscilações mais lentas nos primeiros bloquinhos aqui e a gente tem algumas oscilações mais rápidas que são aquelas barrinhas mais preto e branco preto e branco uma do lado da outra representando as senóides mais rápidas e a gente então com base nessa mesma teoria a gente consegue mapear do domínio espacial em duas dimensões imagens para o domínio das frequências então da mesma forma que a gente fez ali naquele 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 equalizador só que agora a gente não está falando de áudio uma dimensão a gente está falando de imagens em duas dimensões e claro depois a gente estende isso para vídeo essa teoria toda enfim vem foi estudada por muitos matemáticos e são tratadas muitas dessas transformadas como tendo surgido a partir da teoria de Fourier não foi só Fourier que definiu outros matemáticos estudaram mas ele conseguiu se aproximar do entendimento das séries de Fourier que são basicamente aquilo que a gente viu no início nós temos qualquer sinal no caso da série de Fourier qualquer sinal periódico pode ser representado pelo somatório de funções senoidais e a transformada de Fourier estende isso para sinais aperiódicos que é o nosso caso então a gente consegue a gente diz olha só qualquer bloquinho de imagem ou qualquer pedaço do áudio que eu tenha que esteja no tempo ou que esteja no caso de imagens que esteja no domínio espacial eu consigo decompor esse sinal em somatório de senoides eu pego uma senoide e dou um peso pego uma outra senoide e dou um peso e eventualmente eu desloco em fase e assim eu consigo decompor esse sinal e esse processo ele pode ser feito de forma direta e inversa do domínio espacial para as frequências das frequências de volta para o domínio espacial certo? a transformada de Fourier já vai fazer sentido porque a gente quer tudo isso mas a mensagem é eu estou traduzindo para um outro domínio eu estou representando meu sinal de outra forma vocês vão ver bastante isso lá em álgebra linear ou quem já viu vai lembrar um pouquinho a transformada de Fourier para a codificação de vídeo não é muito utilizada ela tem alguns problemas para quando a gente pensa em compressão porque os seus coeficientes são números complexos e a gente gostaria que fosse algo mais simples então a gente costuma utilizar outras transformadas que decorrem dela como a transformada dos cossenos e a transformada dos senos majoritariamente a dos cossenos é o que dominou nos últimos 30 anos dessa história toda a transformada dos senos também tem surgido como alternativa entre outras que são transformadas trigonométricas certo? e que tem a mesma característica também são somatórios de senos ou somatórios de cossenos mas que são um pouquinho mais simples de representar eu não quero falar da matemática mas eu queria só mostrar a cara para vocês tem um somatório ali e esse somatório pode ser um tanto quanto desafiador porque isso é uma transformada de uma dimensão então se eu quero fazer uma transformada de 500 amostras no áudio eu preciso somar 500 pontinhos para tirar um ponto no domínio transformado se eu estou falando por exemplo de duas dimensões vão ter dois somatórios daqueles um dentro do outro então se eu quiser fazer uma transformada de um bloco 16 por 16 eu preciso somar muita coisa para poder ter um único coeficiente transformado certo? então é um desafio aqui em termos de implementação mas é uma ferramenta amplamente utilizada e necessária agora vamos tentar entender visualmente como que ela acaba funcionando então aqui a gente pegou o Forman e pegou um pedacinho um recordezinho ali perto do do nariz dele e eu tenho aquele sinal original que eu posso aplicar a DCT nos codificadores como estilo o que a gente vem escrevendo primeiro a gente passa pela etapa de predição mas aqui para ser didático a gente pega o bloco direto e aplica a DCT sobre ele então usando já a transformada dos cossenos e vocês podem observar que o resultado é que a energia passou a ficar concentrada em uma única região que é o canto superior esquerdo essa propriedade é da DCT outras transformadas vão concentrar a energia em outros lugares com padrões diferentes e a DCT tem essa característica porque no canto superior esquerdo os coeficientes são relacionados às baixas frequências certo então vocês podem ver que isso é verdade para a grande maioria das imagens naturais que a gente vai ter um monte de energia concentrada no canto superior esquerdo ou seja coeficientes de valores altos de grande amplitude e a gente vai ter pouca energia conforme a gente vai se deslocando para o canto inferior direito e isso é muito bom para quando a gente pensa em codificação de antropia a gente concentrou energia em poucos coeficientes a gente separou as componentes de frequência que são importantes para o sistema visual humano das que são menos importantes então agora a gente tem um bom entendimento do sinal de o que eu posso jogar fora o que eu não posso e como que além do fato desses coeficientes estarem muito bem concentrados então agora a gente vai ver como explora isso voltando um passinho falei para vocês sobre a percepção humana e agora que isso entra de verdade na questão porque a gente só preparou dados mas quando a gente vai cortar e agora no processo de quantização a gente precisa considerar a baixa percepção do sistema visual humano para altas frequências então esse gráfico aqui é muito legal para isso se vocês acompanharem só o eixo horizontal vocês vão ver que a frequência espacial aumenta para a direita e a nossa capacidade de percepção ali representada pela curva em vermelho ela decai muito rapidamente conforme aumenta a frequência espacial a partir de um ponto então é a partir dali que a gente quer atenuar e cortar os coeficientes de frequência certo? a gente então agora sabe que esses coeficientes vão estar no canto inferior direito após a aplicação da transformada DCT certo? nós ficaremos então com poucos coeficientes e a gente vai aplicar uma divisão a quantização nada mais é aqui eu estou sendo bem simplista nada mais é do que uma divisão daqueles valores que eu tenho após a transformada por algum valor pré-definido e essa divisão ela a gente vai estudar um exemplo muito simples pode ser tão simples quanto ok eu quero cortar 4 bits eu quero cortar 3 bits e eu vou dividir ou deslocar o número de bits apropriado para isso então isso vai fazer com que se eu tenho uma amostra que está representada em 8 bits por exemplo e eu decido deslocar 4 bits sobram só 4 bits para eu guardar e transmitir certo? é óbvio que isso vai fazer com que eu tenha uma uma degradação de qualidade eu vou perder informação aqui na esquerda vocês veem como seria uma quantização uniforme certo? então cada um desses degrauzinhos representa um valor que o meu sinal pode assumir então imaginem em imagens e vídeos a gente costuma ter valores entre 0 e 255 conforme eu defino o tamanho desses degraus eu vou dizer olha só eu quero de 4 em 4 valores são os valores possíveis então eu vou precisar arredondar qualquer coisa que tiver naquele meio então se eu quero ter valor 0 valor 4 e eu tenho como sinal original valor 2 eu preciso decidir esse cara vai ser transmitido como 0 ou vai ser o valor 4 a forma mais simples é de maneira uniforme onde todos os degrauzinhos tem exatamente a mesma altura ou eu posso utilizar de maneira não uniforme ali vocês podem ver que os degrauzinhos que estão mais perto da origem eles são menores isso quer dizer olha só é mais importante aquela região eu quero ter um maior nível de detalhamento nos regiões nos valores mais próximos de 0 e me preocupo menos com os valores distantes de 0 isso vai depender do sinal vai depender de muitas características do que eu quero entregar enquanto resultado da minha quantização quando eu faço no caso mais simples uma quantização uniforme eu também tenho que escolher quantos degraus eu tenho então aqui dois exemplos vejam que na esquerda eu tenho mais degraus e na direita eu tenho menos degraus ou seja mais ou menos valores possíveis uma quantização mais forte ou mais fraca então se eu tenho um dado valor que não se posiciona em nenhum daqueles degraus ele vai se aproximar para o degrau mais próximo por exemplo e eu vou naturalmente ter um erro então aqui é o primeiro ponto onde a gente percebe opa existe erro existe perda no nosso codificador se eu tenho degraus mais distantes a tendência é que eu tenha erros maiores porque eu preciso aproximar para o degrau mais próximo e eu vou ter uma degradação da minha qualidade de forma mais perceptível como esse sinal fica? bom, aqui um exemplinho que acho que deixa bem claro aqui numa quantização uniforme eu tenho meu sinal original e depois eu tenho quantizações para diferentes números de degraus primeiro 32 vocês percebem ali aqueles degraus acontecendo depois para 16 vocês percebem que a troca fica mais abrupta eu tenho menos detalhamento e depois quando eu passo para 8 níveis vocês podem ver que ficou bem ruim a aproximação do sinal está sendo bem degradada para quem gosta de jogar games o efeito visual dessa quantização é se vocês olharem por exemplo quando você olha só eu quero jogar esse game no modo 256 cores por exemplo vai ser bem diferente do que vocês tem quando vocês estão utilizando com as cores normais que vocês tem na configuração com todos os números de degraus possíveis para as cores muito bem então se eu vou dividir eu não preciso no entanto dividir todo mundo pela mesma quantidade pelo mesmo valor porque a gente já sabe que tem regiões depois do bloco transformado que são mais importantes então a gente vai preferir dividir por valores maiores ou seja inserir mais perda a região que fica à direita e abaixo e dividir por valores menores o canto superior esquerdo lembra? são mais importantes então vou atenuar menos esses caras e vou atenuar mais os caras que a gente não percebe mesmo então esse é um exemplo de uma matriz de quantização então imaginem que eu tenho aquele bloco transformado agora eu vou aplicar a divisão por essa matriz divisão ponto a ponto então o carinha lá do canto superior esquerdo vai ser dividido por 8 enquanto o cara do canto inferior direito vai ser dividido por 83 uma atenuação muito superior então vou inserir muito mais perda nesses caras que são menos importantes e eu ainda posso controlar o quão forte essa matriz vai ser aplicada então imaginem essa é uma matriz base mas eu sempre posso dizer olha só eu quero dividir por essa matriz com força 2 então eu pego essa matriz multiplico por 2 agora o que eu estava dividindo por 8 estarei dividindo por 16 a atenuação passou a ser mais forte e quem faz isso é um carinha chamado parâmetro de quantização quem escala essa matriz esse parâmetro é talvez o parâmetro externo mais importante dos codificadores de vídeo são os que controlam regulam o quanto eu quero de compressão versus o quanto eu preciso de qualidade quando eu subo um o outro cai e invariavelmente a gente já vai discutir um pouquinho disso que é exatamente essa ideia opa eu quero aumentar compressão eu aumento o meu parâmetro de quantização e isso faz com que eu tenha uma perda de qualidade certo da forma que aquela matriz é bolada acaba que essa perda de qualidade não é tão agressiva se ela fosse toda chata todo mundo sendo dividido pela mesma quantidade a perda seria definitivamente mais agressiva e bom então voltando ao nosso exemplo depois que eu fiz a transformada aplico a quantização e o que já eram poucos coeficientes agora são ainda menos coeficientes com amplitude menor e aquele canto inferior direito está cheio de zero e isso é muito bom é muito bom que a gente tenha muitos zeros e vocês já vão entender exatamente porque isso é bom então aqui só um exemplo um bloquinho da Lena agora um bloquinho original no domínio espacial a gente aplica a transformada DCT de duas dimensões a gente vê que a energia se concentra no canto superior esquerdo aplica a quantização e a gente consegue zerar um monte de dados e isso é o que a gente está buscando aqui isso é bem importante muito bem então a gente volta aquela animação que eu não vou narrar inteira de novo o Marcelo já fez eu vou fazer isso mais lá para o final mas agora a gente insere o bloco de transformada depois que a gente sai da predição a gente insere o bloco de transformada e o bloco de quantização depois da saída da quantização a gente então passa pelo codificador de entropia e bom tem todo aquele caminho de reconstrução que não vem de graça eu preciso adicionar a quantização inversa ou rescaling e a transformada inversa também para poder reconstruir aquele sinal somar com a predição vejam nesse codificador todo esse sinal que passa por esse laço é um sinal residual é o erro da predição então eu preciso reconstruir ele para que então ele possa servir de referência para os próximos blocos e para os próximos custos tá bem pessoal e finalmente a última caixinha que é o nosso codificador de entropia tá a nomenclatura codificador de entropia não é a grande coisa tá ele não codifica a entropia mas a codificação baseada dele é baseada justamente na entropia do sinal ou seja a entropia representa o grau de bagunça de um sinal então se o sinal é muito bagunçado muito aleatório ele vai ter alta a entropia e vai ser um sinal difícil de ser codificado eu vou precisar isso quer dizer eu vou precisar de muitos bits para representar esse sinal no outro lado se for um sinal bem suave homogêneo mais determinístico eu preciso de menos bits a entropia vai ser menor e eu preciso de menos bits para representar esse sinal tá e existem múltiplas técnicas para que a gente faça essa codificação de entropia tá codificação de sinal de comprimento variável tá por exemplo por exemplo o Gollum o Gollum o Gollum o Gollum existem vários códigos de comprimento variável codificação de corridas tá codificação aritmética a gente vai discutir um pouquinho as duas primeiras tá de forma bem superficial para vocês terem uma percepção mas basicamente esse cara agora é um compressor sem perda ele vai fazer o que o zip faz para vocês tá só que sobre os dados que já foram preparados pela predição transformada e pela quantização tá e todos esses três carinhas que eu tô citando aqui são utilizados de forma conjunta em codificadores de vídeo atuais tá você vai ver o VVC usa cabaque sim mas antes ele prepara os dados utilizando alguns códigos de comprimento variável ele utiliza corrida tudo mais essas coisas estão todas juntas nos codificadores atuais para motivar imaginem que eu tenha essa esse texto aqui para representar certo e eu preciso então como eu tenho pelo número de caracteres símbolos diferentes que eu tenho eu preciso de três bits para cada um deles certo quando um A é três bits código 000 o B é 001 e assim sucessivamente quando eu crio a string binária para esse código eu tenho uma representação em 66 bits certo mas eu posso fazer melhor do que isso utilizando codificação de comprimento variável por quê porque eu entendo a probabilidade de ocorrência dos sinais eu percebo por exemplo que o A acontece muito mais 40% das vezes e que o F acontece muito menos menos de 5% das vezes certo então eu vou atribuir códigos mais curtos para quem acontece com maior frequência e códigos mais longos para quem acontece com menor frequência aqui tem a árvore aqui na direita eu não quero entrar no detalhe dela mas vocês podem ver que o símbolo A vai ali para a direita e ele tem 40% e aquela árvore já termina ali então o caminho entre a raiz da árvore e aquele nó folha é apenas uma setinha e isso quer dizer que ele tem um código 0 tamanho desculpa tamanho 1 mas um código representado pelo bit 0 se a gente olha para o outro extremo por exemplo o símbolo F a gente vai ver que o caminho entre a raiz e o F é bem maior isso quer dizer que eu preciso de 4 símbolos desculpem 4 bits para representar esse símbolo se vocês perceberem vocês vão olhar olha só o A usa um símbolo desculpa um bit o B o C e o D usam 3 bits o E e o F usam 4 bits mas eu estou usando mais bits do que antes se eu tiver uma distribuição homogênea sim mas a gente está justamente passando partindo do pressuposto da diferença de probabilidade desse símbolo então quanto mais diferença de probabilidade eu tenho aqui maior a chance de eu ter ganhos numa codificação de comprimento variado quando a gente monta essa string binária o A vocês podem ver ali no início vários zeros significa vários A's posicionados ali a gente precisa de 51 bits então de 66 para 51 bits e aqui a gente ganhou a gente conseguiu reduzir o número de bits para representar esse sinal a gente ainda pode utilizar corridas significa olha só ali eu tinha vários A's no início eu posso ao invés de falar ah, 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 ah eu posso dizer olha só eu tenho 10 A's e isso vai ajudar eu a comprimir o meu sinal isso não funciona bem para texto em geral a gente não costuma ter mais do que dois caracteres iguais um depois do outro mas para sinais visuais especialmente se foram preparados do jeito que a gente ensinou para vocês com predição com transformar e quantização o que a gente vai ter uma característica de uma matriz esparça e se a gente percorre ela direitinho como esse zig zag a gente acaba tendo uma sequência que é muito propícia para codificar como corridas né, vocês podem ver essa string aqui ela é terminada por vários zeros então eu vou ter vantagem se eu codificar dessa maneira nesse caso eu tenho 5 símbolos que não são zeros e eu posso ir sempre codificando num formato que é o tamanho da corrida de zeros por exemplo aqui eu sei que vai ter muito zero então eu vou fazer corrida de zero e o valor do coeficiente então vejam ali o primeiro coeficiente não zero é valor 3 né, então eu vou dizer olha só quantos zeros vem à esquerda dele ah, vem 1, 0 e depois vem o símbolo 3 então você vê o primeiro par ali par 1, 3 depois vai vir o 1 quantos zeros eu tenho à esquerda dele? ah, eu tenho 1, 0 então 1, 0 seguido do símbolo 1 e assim sucessivamente depois eu coloco lá um símbolo de fim no final e eu represento toda aquela corrida de zeros aqui é um bloquinho 4 por 4 imaginem como isso fica para um bloco tamanho 64 por 64 por exemplo tá muito bem eu preciso né, eu vou tentar passar um pouco rápido para não invadir a palestra que vem depois do Luciano a gente precisa no entanto depois de aplicar todas as ferramentas decidir o Marcelo apresentou para vocês vários modos de predição esses modos de predição depois da predição eles precisam passar pelo laço de transformada e quantização tá e a gente precisa escolher entre um deles como que a gente faz para escolher entre eles tá existe não é um bloco funcional mas existe um controle que a gente chama de modo de decisão e a gente vai escolher ele através da repetição e tentativa de muitos modos tá dentre essas várias possibilidades né a gente tem vários modos intra com múltiplos modos possíveis né aquelas direções que o Marcelo apresentou para vocês múltiplos tamanhos de bloco a mesma coisa acontece na predição inter tem muitos tamanhos de bloco muitos blocos candidatos tá então existe uma infinidade de tentativas possíveis né e a gente não sabe a priori quais delas são boas e quais não são então a gente precisa exercitar esse laço muitas vezes certo então quando toda vez a gente pega um quadro a gente vai particionar ele em vários blocos tá esses blocos tem diferentes nomes macro blocos LCU CTU é um pouco importante aqui porque cada padrão vai ter a sua nomenclatura mas eles eventualmente vão ser particionados esse exemplo aqui é do HVC tá peguei lá uma CTU tamanho 64 64 e ela pode ser particionada em blocos 32 blocos 64 blocos 16 quando eu pego essas partições eu posso fazer predições intra nos diferentes tamanhos a predição intra no HVC só pode ser feita em blocos que são quadrados eu posso ainda fazer predição inter nos diferentes blocos aqui nos quadrados nos retangulares em todos eles certo e ainda eu tenho a possibilidade de diferentes tipos de transformada que a gente nem discutiu todas essas possibilidades podem ser avaliadas e o melhor a codificação ótima pode ser qualquer uma delas certo isso vai depender da região do vídeo da natureza de movimentação de textura do vídeo tá então o que a gente vai fazer vai testar elas muitas vezes ou muitas delas por esse laço então essas setas aqui representam onde a gente vai estar exercitando e a gente vai medir algumas coisas lá na saída depois da entropia quantos bits eu utilizo para representar o bloco daquela forma que eu estou testando agora e depois da reconstrução eu quero saber a distorção ou seja quanto que eu degradeio o meu sinal eu pego essas duas coisas e meço e eu faço isso para várias codificações possíveis então vocês estão vendo aqui uma intra outra intra uma inter e assim sucessivamente esse número explode facilmente para a casa dos milhares a gente pega naturalmente vai medir a distorção do bloco e o número de bits como eu falei e a gente vai criar uma equação que essa equação é uma equação de taxa e distorção rate distortion num processo que se chama RDO otimização de taxa e distorção que tem basicamente essas duas componentes ela parece complicada aqui mas ela não é tem D que é a distorção ou seja o quanto eu degradeio o meu sinal mais um lambda já falo do lambda multiplicado pelo E que é a taxa o número de bits então vejam qualidade versus bits é isso e tem esse lambda que tem um nome elaborado que é o multiplicador de Lagrange mas que basicamente faz o balanço quando eu aumento o lambda o R passa a ser mais importante quando eu diminuo o lambda o D passa a ser mais importante ou seja eu quero primar por qualidade ou eu quero primar por compressão tá e depois que a gente testa um monte de coisa a gente vai ver coisas desse tipo aqui tá quanto a gente decidiu particionar na esquerda é um quadro intra a gente pode ver isso aqui isso aqui é o AGVC acredito eu vocês vão ver que tem regiões mais homogêneas vejam isso é bem importante observar que os blocos escolhidos são maiores regiões mais bagunçadas perto sei lá naquelas bordas que tem ali ele vai primar vai preferir em geral particionar mais a gente olha o quadro P do lado o mesmo comportamento acontece vocês vão ver mais particionamento em regiões de transição e vocês vão ver blocos maiores talvez ali no capacete dele porque é uma região mais homogênea tá aqui é outro exemplo vocês podem ver isso aqui é um quadro do tipo B ou seja tem inter e tem intra então vocês vão ver ali tem muito pouca ocorrência de blocos intra isso é natural a gente tem blocos inter exatamente nas regiões de fronteira de movimento e tem um cara que é um cara mágico a gente não falou que se chama skip e ele diz assim só copia do quadro anterior tá e esse skip ele usa um bit pra dizer isso copia do quadro anterior então esse cara é massivamente utilizado em regiões homogêneas e é mais ou menos por esse caminho que a gente chega nos 450 pra 1 que o Marcelo prometeu pra vocês lá usando todas essas técnicas mas aqui são só os basics tá elas ficam bastante mais elaboradas nos padrões atuais a gente pode fazer RDO exaustivo seja buscar todas as possibilidades ou a gente podia hoje não pode mais são tantas possibilidades que se torna inviável testar isso tá ou a gente utiliza heurísticas né técnicas mais espertas pra tentar adivinhar quais são os tamanhos de blocos mais prováveis quais são as direções ou os blocos candidatos mais prováveis tá é isso que a gente faz hoje em dia tá e bom isso tudo segue evoluindo né vocês podem ver que além dos padrões que a gente já estava acostumado são geridos pela ISO e pela ITU né são desenvolvidos lá do H261 MPG1 até hoje o H266 ou o VVC tá a gente também tem iniciativas enfim da iniciativa privada né VP8 VP9 VP10 e o AV1 aqui dando gancho pra palestra do Luciano ele vai falar justamente do VVC versus o AV1 tá e aqui eu trouxe só pra vocês terem algo do sabor isso aqui já é um pouco antigo porque eu não quis entrar na palestra do Luciano mas vocês percebem já que do MPG2 pro H264 pro HVC a gente passa a ter um número muito maior de combinações de blocos possíveis tá a gente passa a ter mais tipos de transformados possíveis a gente passa a ter por exemplo uma predição intra tinha um preditor lá atrás passou pra 9 agora são 35 e o Luciano vai mostrar pra vocês que esse número segue crescendo tá a gente ainda tem filtros de deblocagem e outros filtros em laço que a gente não entrou nessa conversa aqui por não ser exatamente basic já ser algo um pouquinho mais atual enfim essa coisa segue andando tá pessoal e essas técnicas elas são massivamente aplicadas não só em vídeos tá elas estão em vídeos 2D mas também em vídeos multivistas em vídeos 3D em light fields em nuvens de pontos hologramas muitas dessas técnicas às vezes aumentando a dimensionalidade são aplicadas nessas novas mídias imersivas tá já vou convidando o Marcelo pra aparecer aí pra gente responder umas perguntinhas mas pra fechar pessoal tá esse é um campo né vídeos digitais como o Marcelo falou lá no início seguem em crescimento de demanda streamings aumentando massivamente enfim a internet completamente dominada por esse tipo de dados tá as pessoas querem maior qualidade maior imersão então a demanda também segue crescendo nesse eixo tá e depois de aqui eu coloco três décadas né de evolução assim clara de codificação de vídeos digitais ainda existem muita inovação existem muitos desafios tem todo um novo uma nova área de codificação baseada em inteligência artificial que tá sendo começando a ser explorada nos últimos anos tem todo o aspecto ligado a desenvolver sistemas pra isso a redução de complexidade pra poder entregar tempo real porque é muito diferente entender o que são os padrões em seu pleno em todas as suas ferramentas e o que de fato as implementações entregam tá o que o celular de vocês que consegue codificar HIVC entrega em termos de codificação é muito distante da eficiência que o codificador teórico modelo consegue entregar então tem muito desafio em termos de implementação também se vocês quiserem saber mais do nosso trabalho ou da coisa toda da área como um todo por favor contactem nós aí tem o caminho pra chegar aí no nosso laboratório ufa espero não ter doutorado demais o tempo Cláudio obrigado aí Marcelo Bruno pelo excelente curso né muito didático é bem interessante mesmo eu que trabalho bastante com codificação de vídeo aprendi umas coisas novas imagino que o pessoal que tá vendo pela primeira vez aprendeu bastante então muito obrigado pessoal nós temos algumas perguntas aqui a gente tá uma centena de participantes só temos duas perguntas então temos tempo aí pessoal pra perguntas tá até a próxima palestra a primeira pergunta do Michel Alves ele falou o seguinte para avaliação objetiva do codificador não seria melhor empregar os índices de avaliação de qualidade de Alambovic o QI SCIM etc e de Ponomarinco Marcelo posso posso começar a responder pode me complementa desculpa a pergunta veio do Michel ô Michel primeiro sim existem métricas mais bem correlacionadas com o sistema visual humano tu citou duas tá existem outras inúmeras métricas que podem ser utilizadas e que são mais próximas do sistema visual humano tá dito isso o sistema visual humano é extremamente complexo tá enquanto coisas simples como o PSNR modelam bem resposta de áudio vídeo o PSNR não modela muito bem tá mas as outras métricas mais atuais também não são uma coisa magnífica pra isso tá então embora SCIM como tu citaste ou as evoluções dele por exemplo o MS e SCIM elas entregam uma correlação um pouquinho melhor por exemplo a Netflix tem uma utiliza uma métrica muito boa que chama VMAF tá que tem sido utilizada por eles já algum par de anos que é uma composição uma fusão de outras outras métricas elas realmente entregam uma qualidade uma avaliação uma avaliação melhor lá no final mas nem todas elas são factíveis a gente colocar dentro do codificador no laço de otimização tá por motivos de complexidade alguns por motivo de necessitar de informações globais então eu tô avaliando um bloquinho né se eu tenho uma métrica que envolve conhecimento global da minha imagem eu essa métrica já não se aplica ali pra otimização daquele bloquinho tá e bom no caso específico do SCIM tá o SCIM é uma que tem sido utilizada tá de forma mais ampla nos codificadores de vídeo os codificadores de vídeo padrão digamos assim né os que a gente usa como referência já consideram SCIM tá mas a gente tem que sempre ponderar isso né a complexidade dessas métricas a aplicabilidade a regiões pequenas então tudo isso precisa ser considerado mas a tua pergunta é muito boa tá então sim faz sentido a gente olhar pra novas métricas e não necessariamente elas acabam entregando o que a gente gostaria que elas entregassem tá só vou complementar uma coisa Zé que eu não sei exatamente qual foi o contexto da pergunta porque isso tudo que tu falou faz todo sentido quando a gente quer olhar o vídeo codificado né mas ainda assim dentro do codificador a gente tem que tomar decisões e essas decisões como tu bem falou lá na questão da relação taxa-distorção precisa tomar uma decisão se aquele bloco te traz mais qualidade ou não e às vezes essa decisão é num simples bloquinho então às vezes a decisão é simplesmente pelo valor do resíduo gerado naquele bloco porque ela é uma decisão subótima local né que tem que ser tomada pra tomar uma decisão de que tipo de técnica usar em qual modo de predição usar pra depois compor o vídeo codificado e aí sim poder fazer uma análise por exemplo estrutural de qualidade né algo mais um pouco mais eficiente né do que um simples PSNR a pergunta foi ali pelas 15 para as 10 então imagino foi quando tu falaste Marcelo sobre o PSNR em geral assim antes de entrar na questão de decisões sim sim eu não aprofundei o assunto métricas de avaliação de qualidade a gente tem uma disciplina sobre isso né Marcelo então é difícil também medo de me tornar repetitivo mas a gente poderia fazer um curso básico sobre isso né cada pontinho desse fluxo geraria um curso básico tranquilamente tá vamos indo para as outras perguntas então tem uma pergunta do Samuel Oliveira que perguntou assim bem em forma bem ampla quais as principais dificuldades ou desafios de trabalhar com codificação de vídeo bom posso começar aqui rapidinho então pra gente não tomar muito tempo mas olha são vários desafios são vários várias questões assim tipo desde o projeto a gente comentou hoje sobre uma infinidade de técnicas de ferramentas de possibilidades de codificação então isso num codificador atual gera uma complexidade consideravelmente grande e isso é um problema pra se lidar então o Zat também comentou aqui bom o codificador que eu tenho aqui no meu celular ele com certeza ele não faz grande parte não aplica a grande parte dessas ferramentas ele já otimiza isso então um dos grandes problemas hoje é lidar com essa complexidade o que eu posso abrir mão por exemplo ou o que eu posso ajustar modificar otimizar para ter o resultado mais próximo do ótimo mas pagando um custo computacional menor então isso é um dos grandes desafios dos codificadores atuais de trabalhar com codificação de vídeo hoje em dia tentar trazer essa complexidade para algo mais realista do ponto de vista de implementação desse sistema e por consequência implementar esse sistema depois então a complexidade ainda assim é grande o número de ferramentas é enorme e fazer um sistema que implemente isso tudo é um grande desafio principalmente se a gente pensar em restrições de dispositivos móveis por exemplo consumo de energia área em chip e o desempenho que eu tenho que ter para atender as demandas para processar um vídeo 4K a 64 por segundo então assim as principais que eu diria que me veio a cabeça agora nesse momento são essas eu acho que o Marcelo só adicionaria todo esse movimento de codificação de vídeo baseado em inteligência artificial então tem muita gente substituindo alguns desses algoritmos baseados em regras digamos assim por 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 exemplo a predição intra tem ali um conjunto de modos eu posso escolher entre esse esse e aquele tem gente colocando uma rede neural para tentar fazer a predição então tem muito esforço nesse sentido e bom tem gente inclusive tira tudo e faz tenta fazer um sistema baseado em inteligência artificial do início ao fim então isso provavelmente vai ser discutido muito no próximo sei lá pelo menos na próxima década beleza tem uma pergunta do Gabriel Leite Bessa que ele perguntou se pode usar os dois tipos de predição inter e intra quadros o Gabriel eu gostei dessa pergunta porque o Gabriel ele pulou 30 anos de evolução ele já teve a ideia que os caras demoraram para ter tanto tempo sim Gabriel a gente a gente apresentou aqui as predições de forma independente e até agora até o HVC para cada uma das PUs das unidades de predição tu acabava escolhendo ou vai ser intra desse modo ou inter desse modo embora já tinha alguma composição nos inter os quadros dos blocos B mas agora nos novos codificadores nos VVC e no AV1 já existe de forma genérica os modos compostos então tu tem uma predição intra tu tem uma predição inter e tu tem uma interpolação entre esses dois caras para gerar a predição final então sim é possível quando isso realmente entrega ganho é algo muito específico daquela região do bloco enfim da característica daquele bloco mas respondendo sim é possível e estão fazendo isso e só para ficar claro se outros tiveram alguma dúvida similar a gente sempre nos padrões atuais sempre se usa as duas sempre se testa as duas ou uma ou outra vão ser usadas mas como o Zad diz também é possível usar os dois em algum modo específico mas de fato sempre não tem nenhum codificador atual que não teste intra e inter para encontrar qual é a melhor predição separadamente isso sempre acontece acaba que no mesmo quadro você tem as duas no mesmo quadro você tem duas mas ainda sempre vai ter a melhor para aquele bloco no caso aqueles quadradinhos coloridos que eu mostrei em alguns slides atrás são justamente um deixa eu voltar aqui um quadro que a gente chama de quadro B que ele mistura ele testa todas e ele escolhe para qual é a melhor então aqui vocês veem alguns são intra alguns são inter beleza tem uma pergunta de um participante anônimo então se ele pudesse identificar ali no chat agradecemos ele falou que a precisão do PSNR na previsão da qualidade de vídeo para diferentes cenas de vídeo e taxas de quadros pode ser aplicada a todos os canais certo mas seria conveniente usar apenas o PSNR Y deixa eu ver se eu entendi sim vou tentar o PSNR se aplica a todos os canais pode se aplicar a todos os canais quando a gente mede a qualidade lá o final é usual a gente ter o PSNR Y o PSNR U e o V o CB e o CR e também ter o PSNR Y e o V que é uma combinação desses três normalmente o peso a gente costuma usar seis para o Y e dois para os outros por serem menos importantes se não me engano esses números que a gente tem usado mas percebe que dentro do processo de otimização imagina a gente está fazendo uma busca para um bloco aquela busca ela costuma ser feita no canal Y então aquele PSNR ele está sendo calculado sobre o canal Y para otimizar e aí diferentes codificadores vão lidar de diferentes formas o usual é que a gente herde os modos para a predição intra o mais clássico digamos assim eu escolhi esse vetor e escolhi esse modo de predição para a parte de luminância Y eu vou também usar para a parte de crominância isso já não é bem verdade mais para os codificadores mais modernos existem modos mais elaborados para a codificação de crominância mas enfim quando a gente está fazendo aquela otimização para o canal Y a gente está usando o PSNR Y não sei se isso responde espero que sim acho que sim acho que sim e a última acho que tu já respondeste do Rafael Ferreira existe a possibilidade da inteligência artificial superar algum módulo do codificador então acho que tu já falaste sobre isso aí que já tem estudos agora na verdade existem estudos para o codificador completo sim uma linha de pesquisa inteira no sentido de gerar o autoencoder o cara que simplesmente pega o vídeo sem compressão com uma inteligente artificial de aprendizado profundo e gera um vídeo codificado isso é uma linha de pesquisa em andamento atualmente certo para ver a importância disso todo mundo conhece o JPEG MPEG mais recentemente foi criada pelo mesmo fundador inclusive do MPEG o MPAI que é justamente voltado a processamento multimídia utilizando inteligência artificial e lá eles definem exatamente dois estágios de evolução um que é substituir cada uma dessas caixinhas por algo baseado em inteligência artificial e o nível dois que é substituir tudo que é isso que o Marcelo falou entra sinal e sai sinal abstraindo as etapas intermediárias mas sim como eu falei vai ter muita coisa sobre isso legal muito obrigado então de novo Marcelo e Bruno pelo excelente curso a gente tem mais duas perguntas ali no chat mas a gente já são 11 horas eu gostaria de começar a palestra do professor Luciano então vou pedir para vocês responderem ali no chat e agradeço novamente obrigado Claudio obrigado a todos obrigado a todos que assistiram obrigado a todos que assistiram nós estamos agora com 109 participantes muito bom cresceu ao longo da manhã e gostaria de chamar o professor Luciano não sei se ele está online já aí professor Luciano Luciano passo o bastão para ti tchau valeu tchau tchau Legenda Adriana Zanotto